Alô internautas do Blog do Gesso A equipe do Crato Esporte Clube realizou na tarde de hoje mais uma partida válida pelo Campeonato Cearense Desta vez a equipe foi até Calcaia e perdeu para a equipe do Calcaia por 3 tentos a 1 Esta é a segunda derrota consecutiva do Azulão da Princesa no Campeonato Cearense Os torcedores não estão nada satisfeitos com a performance da equipe Que volta a campo na próxima sexta-feira aqui no Estádio Mirandão Desta vez enfrentando a equipe do Iguatu